e mais um vídeo aqui o nosso diário de obra e aqui já está no ponto para a gente colocar contra verga ou melhor a verga lá em cima beleza na janela colocamos aqui já mostrei com vocês no vídeo anteriores a contra verga aqui na janela também essa daqui colocamos essa contra verga colocamos também essa contra verga aqui as janelas todas com as contra verga já no lugar já achamos também essa verga tá completo aqui do banheiro também já foi cheia e aqui aí falta agora a verga daqui daqui para passar aqui do quarto da suíte aqui no caso do corredor para suíte e ali aqui está também no ponto só falta levantar essa daqui para deixar na espera e essa daqui beleza ali não vai manter janela como eu tinha dito no vídeo anteriores aí aqui vai ser normal sem verga e sem contra verga é só duas seteiras que vai ter e temos aqui também já no ponto na espera para colocarmos a verga aí a porta de saída no caso a porta da cozinha saindo para a área e aqui a porta da dispensa beleza tudo na espera aí já prontinho para colocar a verga em cima beleza galera mais um diário de obra para vocês utilizaram추ática agora e tem nosso dia com falou este segundo tempo tá muito bom é só muito bom cá não há tis menos aqui tô tá tão sketchas básico que a 236 a 267 vai provavelmente Starге também e o ok não há muito apoio seja R$ seu nós também momento Tadá aqui tá ótimo não há muito 글inha vai degustar alguma coisa você виде de não dá conta Nessa então eu acho muito firme eu tenho que a gente utilizar entendeu ainda pelo Beleza? Ah, se der tempo, provavelmente vamos encher também essa daqui, galera. Beleza? É isso aí. Mais um diário de obra para vocês. Vamos mostrar aqui direitinho. E a obra está fluindo. Vamos entrar aqui nesse banheiro. Aqui, galera. Provavelmente aqui será mais alto. Beleza? Aqui será mais alto. Eu já coloquei a vega ali com a sobra. Qualquer ajuste. E aqui também está com a sobra. Beleza? Ou seja, já com uma pequena sobra aí, para poder, a questão do piso, essas coisas, ficar tudo nos conformes. Aqui está no mesmo padrão do outro banheiro lá. Veja ali em cima. Já pronta. Aqui será uma janela de banheiro de mais ou menos 80 ou 90 por 60. Colocar aqui um nichozinho. E aqui também, como eu já disse a vocês, está no ponto. Já na espera para colocar a verga. É muito importante, viu, galera? Veja aí, muitos pedreiros não colocam em verga nem contra verga. Aquelas achaduras, aquelas trincas que eu falei para vocês em vídeos anteriores aí. Beleza? Aqui está a nossa construção. Nós vim aqui ficando pronta. Aí, mais outro quartinho aqui. Aí está a imagem aqui olhando pela frente. Beleza? E é isso aí, galera. A obra está andando. Está fluindo bem. Estamos aqui. Olha como ficou por fora. Olha um pouco por trás. Essa diferença ali, galera, que vocês estão vendo ali nessa verga em cima, que sobrou um pouquinho de concreto. Aí a gente resolvemos jogar em cima. Vamos desperdiçar, né? Não influi em nada, mas está ok. E aí está. Verga contra verga aqui da suíte aqui já concluída. Depois aí vamos levantar mais, pelo menos aí uns 70, mais ou menos 70 centímetros. E passar 50, 70 centímetros e passar a nossa corrente de amarração aí em cima. Beleza? É isso aí. A obra andando. Vai devagar mesmo. Aí está a lateral aqui. Beleza, galera? Então é isso aí. Mais um Diário de Obra. Em breve aí mais vídeos aí para vocês. para vocês verem o andamento aqui da nossa obra. Beleza? Aí está. E está subindo. Está ficando bom. Então é isso. Não esqueça aí de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Fortalecer aí, galera. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.